Se você quiser dandar Se você quiser sambar, eu vou sambar Se você quiser um beijo, eu dou Se você quiser carinho, eu dou Se você tiver na mim, eu dou Vem pra junto de mim, meu bem que dá pé Fica junto de mim, meu bem, se quiser Se você quiser dandar, eu vou sambar Se você quiser sambar, eu vou sambar Se você quiser dandar, eu vou sambar Se você quiser sambar, eu vou sambar Se você quiser um beijo, eu dou Se você quiser carinho, eu dou Se você tiver na mim, eu dou Vem pra junto de mim, meu bem que dá pé Fica junto de mim, meu bem, se quiser Se você quiser carinho, eu dou Se você quiser dandar, eu vou sambar Se você quiser sambar, eu vou sambar Se você quiser dandar, eu vou sambar Se você quiser um beijo, eu dou Se você quiser carinho, eu dou Se você tiver na mim, eu dou Vem pra junto de mim, meu bem que dá pé Fica junto de mim, meu bem, se quiser Música Se você quiser tanda, eu vou tanda Se você quiser sambar, eu vou sambar Se você quiser tanda, eu vou tanda Se você quiser sambar, eu vou sambar Se você quiser um beijo, eu dou Se você quiser carinho, eu dou Se você tiver na mim, eu tô Fica junto de mim, meu bem, que dá pé Fica junto de mim, meu bem, se quiser Fica junto de mim Fica junto de mim